Bom, a Lini, ela tem 23 anos, ela é de Araquara, ela começou a cursar design aqui na Unesco de Bauru, mas ela não estava contente com o curso, porque design envolve muito projetos e tudo mais, e ela se intitula artista plástica mesmo, e aí ela abandonou o curso e nesse começo de ano ela passou no curso de artes visuais que abriu aqui na Unesco, e sobre a exposição, é intitulada Corna, que significa chifre em grego, que todos os animais que ela pinta, todos têm chifre, que é o simbolismo, assim, que o animal de chifre passa no meio do reino animal, que é um símbolo de poder, pela questão da estética também dos animais que têm chifre, que eles são bem mais bonitos, do que os animais que não possuem chifre. Tem um acabamento perfeito, assim, que ela busca isso muito nos trabalhos dela, porque a estética é uma das coisas mais importantes para ela na questão da arte, assim, porque não é simplesmente só chegar e fazer qualquer tipo de arte e falar que aquilo é arte, entendeu? Para ela tem que ser o máximo de perfeição possível, assim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL